Delegado Romulo, aqui continuamos com o blog do assédio, carreta do amor, segurança pública, algo sobre isso, delegado, o que você gostaria de falar? Com certeza, eu mandei uma mensagem para o senador pedindo que ele terceira junto à carreta do amor, que foi a emenda parlamentar dele e de alguns senadores do Maranhão, pedindo para essa carreta vir à região dos cocais, Corotá, Tibidas, Coradó, Pelitoró, para tratar da população aqui que tanto precisa. Que são esses exames oncológicos, exames de seios para identificar o câncer dos seios e ele me relatou que vai ficar ainda 40 cidades na região Tocantina. Então em julho essa carreta deverá estar aqui na região. Então ele viu que ele é sensível a essa problemática aqui da saúde e vai trazer essa carreta para cá. Tratamos também, Acelio, de um tema muito importante que é da educação. Aqui tem o polo da UEMA e a gente pediu para ele, quando ele for governador ou então como senador, que ele vai continuar sendo senador caso não venha ganhar as eleições, que ele interceda junto à esfera estadual, federal, para trazer o curso de odontologia e de medicina. São cursos caros para dar oportunidade para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um curso caro desse, que é em média de 8 mil e 10 mil reais, para dar condições para aquelas pessoas que são mais humildes. Colocando aqui no polo da UEMA o curso de medicina e de odontologia. Na área de segurança pública nós estamos pedindo também a implementação do IML e do ICRI aqui em Codó para abranger essas quatro regiões. Lógico, interceder também a questão de mais delegados, criação da delegacia de narcóticos aqui em Codó e delegacia de homicídios, que são os nossos maiores gargalhos aqui, as nossas maiores ocorrências de crimes de homicídio em decorrência do tráfico de droga. Outra situação que nós temos que buscar é um delegado para Tibiras. Delegado em Tibiras faz anos que não tem delegado em Tibiras e a população está aquém. Os crimes acontecem e estão sendo investigados. E quando são investigados, investigado não apropriado, com dificuldade de juntamento de provas. E a maioria das vezes o autor do crime deixa de ser preso em flagrante porque por falta de um delegado policial naquela cidade. A gente precisa sim melhorar a segurança pública da nossa região, porque o povo precisa. Mas não é dar só cadeia para as pessoas, nem prisões para as pessoas. Nós precisamos fomentar a base, que é a educação. Por isso sim, estamos tratando de situações de educação para fomentar a educação aqui em Codó com vários projetos. Projetos voltados à segurança pública. Temos o projeto da Polícia Municipal, que a gente vai... E já acontece a lei federal, que já acontece em 5 mil municípios do Brasil. E vamos implementar essa polícia aqui. Polícia com poder de ação, entendeu? Vai ser uma polícia armada, não vai simplesmente proteger o prédio público. Mas poderá fazer o papel de poder de polícia, dando prisão, guarda prisão para quem está cometendo crime. Então vai ajudar a polícia civil, vai ajudar a polícia militar. E a gente vai dar essa estrutura toda para a polícia municipal. Então são essas ações, são dezenas de outras ações. Mas a gente vai falando com aos poucos. Mas as ideias são muitas. E vamos buscar tudo isso. Lógico. E se Deus quiser, o Héctor vai ser, a partir de janeiro, o governador do Maranhão. E todas as ações voltadas para essa região aqui, nós vamos atrás. Porque a gente tem que buscar o benefício para essa região. Os cocais estão esquecidos há muito tempo. E a gente tem que buscar o benefício para essa região. E a gente tem que buscar o benefício. A gente tem que buscar o benefício.